Música Olá meus caros, aqui é o Corvo O papo de hoje será musical E um pouco delicado Algo que eu quero tirar do meu caminho Pois me incomoda há muito, muito tempo E até então eu não tive exatamente uma oportunidade de dizer Falar sobre isso aqui no canal Com a ênfase que eu irei fazer hoje Comentei aqui e acolá em alguns vídeos Do Melódium Corvidai Sobre esse tipo de prática artificial Que muitos músicos adotam em suas apresentações Mas nunca pontualmente, nunca com a ênfase que vou colocar aqui hoje Então vamos lá Vamos tirar de vez Essa temática Pelo menos da minha frente Porque pessoalmente é uma que me incomoda demais Hoje eu irei falar sobre playback Irei falar sobre backing tracks E muitas outras formas de mascarar uma performance Ou na verdade Não performar Não se apresentar Mas apenas fingir que o está fazendo E é exatamente isso que muitos artistas têm feito na atualidade Algumas pessoas já vão aí falar Que estão em idade avançada E que ainda estão se apresentando Porque este é o meio de vida deles É o trabalho deles Eu deixo bem claro que eu não aponto o dedo para quem sobe ao palco E apresenta-se Vários vocalistas clássicos Vários vocalistas clássicos que nessa altura da vida da carreira Eu falo sempre muito acima da média O baterista é sempre o músico que mais sofre Mas Mas De maneira geral Bateristas vocalistas são aqueles que mais sofrem Com a passagem do tempo Aqui eu não estou apontando o dedo para A perda de capacidade física Ou qualidade vocal O que quer que seja Que foi causado pela idade Muitas pessoas reclamam Questionam hoje Vocalistas que não estão muito bem Que suas vozes naturalmente Deterioraram E que ainda estão fazendo apresentações Eu não questiono Eu não aponto o dedo para esses vocalistas Eles estão soando mal Sim Estão soando mal Muitos estão soando bem Para a idade que eles têm Mas outros Infelizmente estão soando muito mal Mas eles estão subindo ao palco Entregando para o seu público Para a sua plateia O que eles podem Aquilo ali É o que de fato eles alcançam É a altura que eles conseguem chegar É o timbre atual de voz deles Eles não estão enganando ninguém Se você não quer ir ao show Não acha que A performance A qualidade da performance Vale o ingresso Não vá Mas Em termos de Honestidade Dignidade Vocalistas Vocalistas que cantam O que conseguem Sem a ajuda de nenhum recurso Artificial Tecnológico Eles são Honestos Eles são dignos Para esses vocalistas Eu sou incapaz de apontar o dedo Não gosto Meu ouvido Me diz Isso aí Não está Muito bom Não é o tipo de ingresso Que eu pagaria Para assistir Atualmente Eu acho que eu não pagaria ingresso Para assistir Nenhuma banda clássica Pelo menos com mais de 30 anos Ou 40 anos de carreira Que dirá 50 anos A performance deles não é Não está A altura Da qualidade Que a música Exige Até porque Em muitas bandas clássicas Quando jovens Os músicos eram Muito bons Eles tinham um nível Muito bom Eu não pagaria Um ingresso Tão caro assim Em bandas de nome Para ir ouvir Um show A quem Da real Qualidade Da música Mas eu não aponto o dedo Para quem vai E muito menos Aponto o dedo Para quem está Subindo ao palco E Entregando Um produto Real Que essas pessoas Conseguem entregar Tudo ok Não tenho nenhuma Crítica a fazer A esse sentido Isso é justo Isso é honesto O alvo Da minha crítica Aqui hoje É para quem Não consegue entregar Na verdade Consegue entregar Alguma coisa Mas não tenta O mínimo E entrega um produto Que é artificial Que muitas vezes É o produto Do passado Algo gravado E ainda por cima Tem a pachorra De se comportar Em cima do palco Ou mentir Em entrevistas Dizendo que não está Usando gravações No backstage Que não está Usando Backing tracks Tem muita gente Usando Backing tracks Dizendo que não Está Se comportando Se portando Em cima do palco Como se estivesse Arrasando E na cara De pau Pelo menos Para aqueles Que tem ouvido E percebem Mentindo Isso é indecente E uma outra coisa Que me incomoda Demais Também É que As pessoas Estão pagando O ingresso Na integralidade Mas recebendo Um show Ao vivo Que não é integral Você compra Um produto Certo Que Se chama Show ao vivo É isso Que você está comprando É isso Que está Sendo anunciado É isto Que está No banner De divulgação Show ao vivo Folano de tal Banda tal Vai se apresentar Ao vivo É o que Está escrito ali E quando A pessoa Compra o ingresso Vai ao show Ou festival A banda Músico em questão Ou músicos Em questão Plural Não estão Tocando Não estão fazendo Uma apresentação Integralmente Ao vivo Mas o preço Do ingresso É integral E a propaganda É integral Isso aqui É um show Ao vivo Não é Isso também É propaganda Enganosa E eu não Entendo Na verdade Eu entendo Mas eu não Me conformo Que nenhum Órgão Ainda Não tenha Ido Atrás Dessas bandas Ou alguma Pessoa Não tenha Feito Aberto Algum tipo De processo Contra elas Porque É o mínimo Não Não fazer Propaganda Enganosa É o mínimo Fazer Propaganda Enganosa É crime Seja no Brasil Ou em qualquer Outro lugar O produto O produto Que você Vende Você tem Que descrevê-lo Tintim Por tintim O que ele É A pessoa Precisa saber O que ela Está comprando E grande Parte Da audiência Não tem Ouvido Infelizmente Não tem Ouvido Para notar A diferença Tem muita Gente que sai De shows Privados Ou festivais Dizendo Nossa Fulano De tal Cantor Que é uma Maravilha Ele parecia Estar no seu Auge Claro Criatura Ele estava Fazendo playback Ele estava Mexendo Com a boca Enquanto Um disco Uma gravação No backstage Estava tocando Nas caixas Para você Ouvir Claro Que ele Estava soando Como no seu Auge Duh O problema É justamente Esse As pessoas Muita gente Não sabe Diferenciar Não tem Ouvido Musical Você pode Tocar Três Faixas Diferentes Para a mesma Pessoa E A mesma Não notar A diferença Eu conheço Pessoas Assim E Nas redes Sociais Né Em sites Que Nos apresentam Conteúdo Em vídeo Gravações Nós vemos Nós vemos Nos comentários Que muitas Pessoas Não sabem Que aquilo Ali É uma Gravação Acham Que de fato A banda Ou o músico Está se apresentando Ao vivo Então Ela paga Ela paga pelo ingresso Ela vai ao show Ela consome O produto Mas o produto Que ela consumiu Ela não consegue Diferenciar Que de fato Não foi aquilo Que ela Pagou Para ter E não é O que é Noticiado É que o show É ao vivo Mas o que Se entrega É algo Bem diferente Disso Tem alguns Safados Sem vergonhas Que eu não preciso Falar aqui Quem acompanha O cenário musical Na indústria Seja no pop Seja no Metal No rock Sabe muito bem De quem eu estou falando Tem muita gente Aí Que nem toca O show Inteiro É playback Já não Basta Que usem Auto Tune E não é só Vocalista Que usa Não Tá Uma correção De afinação Tem para o microfone Tem para a voz Mas tem também Para instrumentos Quase Não se nota Mais Erros Na musicalidade Na sonoridade De uma banda Vocês acham Que isso é Por quê Não existe apenas Auto Tune Para Microfones Para vozes Há também Software Tecnologia Para corrigir Falhas Nos instrumentos Quando nós Ouvimos alguém Desafinar Errar É porque errou Muito feio É porque errou Nossa É grave É grave o erro Mas Todo mundo Usa Auto Tune Todo mundo Soa igual Também Quantos e quantos Festivais Nós não acompanhamos Assistimos E parece que Todo mundo Soa igual Claro É sintético Já não basta Auto Tune E tem também Baterista Que hoje Só vive De triggers Não é mais Bateria Orgânica O cara Não está mais Tocando É uma Bateria Semi Eletrônica Há correções Até para as batidas O instrumento Tem mais Triggers Do que peles Tem trigger Até para chimbal Já não Basta isso E eles Ainda Têm A pachorra De usar De alguma Forma Backing Tracks É É É difícil É difícil O que eu estou falando Aqui são questões Éticas De dignidade Porque como Muitas bandas Consagradas Estão fazendo E No geral Isso se espalhou Como uma Doença Pela cena Musical No pop Rock Metal As bandas Mais jovens Também estão Adotando Uma postura Do tipo Ah Se todo mundo Está fazendo Eu vou fazer Também Há algum tempo Há algum tempo Eu Tinha o hábito De acompanhar Muitos festivais Eu não assistia O festival inteiro Até porque Isso é impossível Mas eu selecionava Eu selecionava Alguns shows Para assistir Na íntegra E Alguns outros Eu Assistia Recortes Eu gosto Muito de música Então eu acompanhava Festivais Vacan Download Há algum tempo Há algum tempo Há algum tempo Há algum tempo E eu cometi O terrível erro De tentar Assistir Rock'n'Re Um pouquinho Esse ano E ver Bandas consagradas Nomes consagrados Usando Muito Recursos Artificiais Eu não vou ter Problema com essa gente Quando eles Começarem a colocar No ingresso No marketing Que Sei lá 60% do show É ao vivo 40% não Ou Quando o preço Do ingresso Para um show Ao vivo Insisto O produto Que está sendo vendido É ao vivo É o que está sendo Comunicado Na divulgação Eu vou estar em paz Eu vou estar De acordo Com a prática Quando o preço Também diminuir Porque se apenas 60% do show É ao vivo Eu quero 40% Desconto Porque Se um anúncio É de show Ao vivo Eu estou assistindo Apenas 60% Então 40% Desse preço Tem que cair Ninguém faz isso Ninguém E ninguém Avisa Que está fazendo Tem que avisar Porque safados Um bando de merdas Na indústria musical Sempre existiu Entre os artistas Entre os artistas Entre as gravadoras Mas naturalizar a prática Banalizar a prática Da mentira Naturalizar O ato de lesar Um público Vendendo algo Que não se apresenta Isso não Isso é inaceitável Anuncie o que você vai fazer Como você vai fazer Como para quem quer Agora uma pessoa Que não tem ouvido musical Ir para um show E sair de lá Achando Que escutou A banda Tocando No nível Que tocava lá Nos anos 70 E 80 Isso é sacanagem Isso é crime O sujeito é burro Mas a culpa não é só dele O sujeito Ele não tem ouvido musical Mas a culpa não é só dele Quando você Condiciona uma pessoa Ao erro Ao engano Isso é problemático Isso não pode ser Naturalizado Aceito como prática De mercado Isso é antiético É criminoso E antiético As pessoas Têm o direito De ir a shows Apenas por nostalgia Ir a um festival Como Rock'n'Rio E só ficar tirando fotos Fazendo selfie E não ouvir Praticamente Absolutamente nada Do que está sendo apresentado Ali Vai pelo momento Vai pela curtição É direito da pessoa Se eu Corvo Vou a um festival De música Eu vou pela música Mas isso É uma postura minha Uma relação Que eu tenho Com a música Eu não posso exigir Eu não posso exigir A mesma postura De todas as outras pessoas Elas são livres Para ir a um festival E desfrutá-lo Da forma como bem Achar inconveniente A elas Isso é liberdade Isso é democracia E essa questão De como desfrutar um show Não tem regra bíblia Para isso Mandamentos Para isso Não A pessoa Vai ao show E desfruta do show Da forma como Ela achar mais adequado O que não se deve aceitar É que propaganda Enganosa seja feita É que pessoas Estejam sendo lesadas Sem saber que estão Ou pessoas Que vão a festivais Vão a shows Privados Entram no recinto Capitam As backing tracks Reconhecem que Estão sendo utilizadas E se sintam Saindo dali lesadas Porque depois Que você assistiu O show Não tem como Fazer reembolso Não tem como Você ir lá Na bilheteria E dizer Eu quero Meu dinheiro De volta Não tem E o investimento É muito alto Muito alto Em bandas consagradas Ainda mais Estes grandes nomes Do rock, metal E pop São muito caros E festivais Também são caros Foi se a época Que Ah eu vou A um festival Porque eu vou Pagar mais barato Para ver um monte De bandas Foi se essa Essa época Também Os festivais Também se tornaram Festividades Né Programas muito Elitizados Não tem mais Esse negócio De um bom Negócio Né De sair na vantagem Porque Em tese Se eu assistir Cinco, seis Bandas Que eu não quero Para poder Ver aquelas Três Que eu quero Vai ficar barato Não tem mais Isso Acabou É caro E quem acompanha O cenário Sabe muito bem Que é caro Então É esse o ponto Da minha crítica É onde eu chego Com os dois pés Na porta Anuncie Se você vai usar Backing tracks Anuncie Se você vai fazer Playback Anuncie Já basta Ter que engolir Os autotunes Os triggers Nas baterias Ultimamente Chega É de saco cheio Diz E não adianta Também vir Com aquele papinho Quem usa Backing tracks Né Não adianta Vim e vir Com aquele papinho De que Ah mas O jeito Que eu uso É ético O jeito Que eu uso Ah É justo Com os meus fãs Porque A forma Como eu uso Ah Não Me coloca Na postura De fazer Apenas playback Apenas de fazer Mímica Eu estou cantando Alguma coisa Por cima De algo Que está tocando No fundo Pra mascarar A Condição Lamentável Que a minha avó Se encontra Porque tem gente Fazendo isso Também Inclusive Eu vi no Rocker Em Rio Bastante gente Fazendo isso A backing track Está ali E a pessoa Está cantando Junto Só que Ela é colocada Em trechos Em trechos Onde aquele sujeito Não consegue Atingir mais Notas altas Que não tem Mais fôlego Para cantar Naquela altura E com aquela Frequência De palavras E tem muitos Dizendo Nossa A forma como Eu uso A backing track É muito mais Digna Do que O sujeito Lá Que usa A backing track Integralmente Olha Não é tão Vergonhoso Como aquelas Bandas Que apenas Fazem playback Mas não deixa De ser Vergonhoso Também De maneira Nenhuma Eu posso Colocar Um artista Uma banda No mesmo Patamar Daqueles Que Não usam Backing tracks E é uma coisa Que me gera Muita raiva Também Tem muito Artista Veterano Que não Usa Backing track Que o show É integralmente Ao vivo O cara Sobe Vai Para o palco Toca O que ele Dá conta Ele canta O que ele Dá conta Ele se Apresenta Ei Sou Eu Orgânico Isso aqui Sou eu Eu hoje Você gosta Bem vindo Enquanto Tem outros Subindo ao palco Não fazendo Absolutamente Nada Nem tocando Os instrumentos Eles estão Desligados É tudo Backing track Os instrumentos Estão desligados E depois Ganhando Os mesmos Louros Nossa Que banda Fantástica Como eles Estão Em forma Isso é Sacanagem Com quem É artista Com quem Quando não Está Em cima Do palco Quando não Está sendo Filmado Por alguma Emissora Em festival O cara Está ali Todo dia Cotidianamente Estudando O seu instrumento Ensaiando As suas músicas Compondo Isso é Desleal Quem Toca Um instrumento Essa Pessoa Sim Pode ser Chamada Considerada De músico Porque show Com backing track Eu faço Qualquer um De vocês Faz Qualquer um De vocês Pode se tornar Um híbrido De Michael Schenker Joe Satriani Jason Becker Jimi Hendrix Na guitarra Qualquer um De vocês Pode se tornar Um Van Halen Com esteroides Backing tracks Qualquer um Backing track É guitarra Ninguém está Tocando porra nenhuma Qualquer um Pode fazer isso Músicos Não Essas pessoas Podem ter sido Instrumentistas No passado Mas se hoje Elas tocam Apenas com backing tracks Músicos Eles não são mais Músico é quem Sobe ao palco E faz Apresentação ao vivo E consegue De fato Tirar alguma coisa De um instrumento Separar O joio Do trigo Não se pode Dar o mesmo Mérito A mesma Aclamação Para a gente Que de fato É artista E para aqueles Que viraram Apenas Dinheiristas E deixaram De fazer arte Dinheiro Do mundo Quer Mas tem gente Que está Trabalhando Para ganhar Seu dinheiro E tem gente Que não Está E é isso Que me deixa Puto Realmente Irritado Não se pode Dar o mesmo Mérito O mesmo Reconhecimento Para esses Dois tipos De pessoa De músico Aquele que Trabalha Aquele que Finge Que está Trabalhando E quando Perguntado Sobre isso Ainda nega Que está Usando backing tracks Ou até Se coloca Numa posição De que Por usar Backing tracks Parcialmente Ele não está Fazendo Nada de Errado Não está Fazendo Nada de Errado Como O cara Pálida Você não Avisou Que iria Fazer Isso Você não Está Sendo Justo Com Sua Plateia Bandas Recentemente Foram Confrontadas Pela Mídia Porque O jornalismo Embora Muita Gente Não Goste Faz O seu Serviço Faz O seu Trabalho Que é O que Mostrar Para o Público O que Raios Esse público Está pagando Olha Que banda X e X Está usando Backing Track Olha Aqui O sujeito Ele não Está cantando Não É Backing Track E Esses Músicos Ao invés De Sim Eu estou Usando Backing Tracks Nós vamos Ser Claros Transparentes Com o nosso Público Não Depois Eles Vêm A público Nas suas Redes Sociais E Gritando Esbravejando Não Nós Não Estamos Usando Backing Tracks Aqui Nessa Banda Não se Usa Backing Track São São Desonestos Não Tem Um Pingo De Vergonha Na Cara Não Tem Caráter A Gente Não Tem Caráter Elas Estão Interessadas Apenas No Seu Dinheiro Ah Mas Essas Pessoas São Vaidosas Elas Têm Um Orgulho Uma Reputação A Zé Lá Muito Bem Parabéns Vocês Estão Acrescentando A Sua Reputação De Bons Músicos O Fato De Serem Mentirosos Lazarentos Também Parabéns Para Vocês Está Na Sua Biografia Grande Músico Grande Vocalista E Um Mentiroso Compulsivo Um Desonesto É Lamentável É Uma Atitude Muito Indigna E Quem Usa Backing Track Parcialmente Está Com a Mão Suja Também Não É Só Aqueles Que Usam Integralmente Para Quem Não Sabe Há Níveis Diferentes De Usos De Backing Track Aquela Faixa Que Está Tocando Backstage Está Programada Ali Enquanto Os Músicos Apenas Fingem Que Estão Tocando Ou Cantando Há Níveis Tem Backing Tracks Que São Usadas Apenas Para O Vocalista Enquanto A Banda Os Instrumentistas Conseguem Tocar Continuam Tocando Normalmente O Som Dos Instrumentos Da Banda É Alveio Só Que A Backing Track Do Vocalista Não É Está Sendo Tocado Ali Não É A Voz De Ele Que Está Cantando É Uma Faixa Que Foi Programada Para Tocar E Ele Apenas Está Fazendo Mímica Tem Gente Que É Tão Sem Vergonha Que Usa A Faixa Que Foi Gravada Em Estúdio Está No Álbum De Estúdio É Tão Sem Vergonha Que Nem Grava Outra Por Cima Mas Tem Alguns Músicos Que Fazem Isso Eles Gravam Ao Vivo Aquela Faixa Eles Cantam Depois Espera 2 3 4 Horas Quando Fôlego A Voz Se Recupera Depois Canta Mais Uma Aí Eles Gravam O Canto Ao Vivo E Quando O Show De No Backstage É Mais Trabalho Mas É Back And Track Mas Tem Gente Que É Tão Sem Vergonha Que Coloca A Faixa De Estúdio Para Tocar Nesse O Nível De Ser Vergonhice Tá Esse É Um Nível De Back Track Para O Vocalista E Enquanto A Banda Toca Ao Vivo Mas Também Nós Podemos Dividir A Back Track Para Vocalista Entre Inteira E Parcial A Inteira A Voz Ali Não Existe Ele Não Está Cantando Ao Vivo É Tudo Playback É Integral Mas Tem Também O Parcial Que É A Back Track Sendo Usada Apenas Em Trechos Onde Vocalista Não Consegue Mais Atingir Aquelas Notas Nós Vimos Isso No Rock In Rio Por Exemplo O Vocalista Atacando Indo Em Direção Ao Refrão E Uma Música Tocando No Fundo Junto Com Ele Porque A Faixa De Fundo Ajuda A Mascarar Os Defeitos Os Erros Que Ele Está Cometendo Ele Está Cantando Mas Tem Uma Faixa De Fundo Se Misturando Com Aquilo Que Ele Apresenta Com A Voz Essa É É Uma Faixa Uma Back Track Parcial E O Maior Crime É A Back Track Para A Banda Não Só Para Vocalista Mas Para A Banda Integral Que É Quando Bandas Fingem Que Estão Tocando Ao Vivo Mas Os Instrumentos Estão Realmente Desligados Totalmente Desligados É Tudo Programado Aí É O Maior Crime De Todos E Para Alguns Instrumentistas Em Especial Bateristas Por Exemplo Isso É Muito Muito Vergonhoso Muito Vergonhoso Eles Já Usam Triggers E Tem Gente Programando A Bateria Para Tocar Aí É De Acabar Para Acabar Não Tem Como Aceitar Um Negócio Desse Enfim O Meu Ponto É Se Você Vai Fazer Isso Faça Mas Avise Que Vai Fazer Seja Honesto Com O Público Porque O Público Tem Direito De Saber Se O Show É Ao Vivo Mesmo Ou Não Ele Está Pagando Por Um Show Tem 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 Gente Que Paga Pela Nostalgia Tem Gente Que Paga Pela Self Gente Quer Ir Lá Para Rede Social E Falar Olha Eu Fui No Show De Fulano De Tal Foi Mágico Lindo Uma Coisa Maravilhosa Grande Momento Da Minha Vida A Panda Nunca Esteve Tão Bem Certo É Direito Da Pessoa É Direito Da Pessoa Ir Pela Nostalgia Ir Para Causar Nas Redes Sociais Depois Direito Dela Não Questiono Isso O Que Eu Questiono É O Anúncio Porque Se Ela Quer Dizer Fazer Fusquinha Fazer Inveja Para Os Outros Depois Aquele Sujeito Lá Que Foi No Show Da Banda Quando Ele Estava No Aus Também Pode Não Pode O Sujeito Pode Vir Aparecer Lá Na Rede Social E Falar Foi No Show Caras Lá Em 1985 Quando Eles Estavam No Auge E Daí E Daí Se É Para Fazer Fusquinha Para Aparecer Quem Foi Em Melhores Eras Melhores Fases Também Pode Ora Não Julgo Quem Vai Pela Nostalgia Para Fazer Isso O Que Eu Julgo É O Preço Que Está Sendo Pago Por Aqueles Que Estão Indo Pela Música Não Apenas Pelo Momento E Tem Muita Gente Que Sai Enfurecida Emputecida De Show Porque O Show É Muito Ruim Ou Ele É Muito Bom Porque Ele É A Porcaria De Um Disco Tocando No Backstage Que A Pessoa Poderia Ter Escutado Em Casa Ela Escuta Em Casa Eu Eu Preciso Sair Da Minha Casa Para Ir Para Uma Veno Uma Casa De Show Um Estádio Para Ouvir A Mesma Porcaria De Disco Eu Comprei O Disco Ele Está Na Minha Casa Fico Na Não Preciso Sair Da Minha Casa Para Ir Para Uma Casa De Show E Escutar Aquele Som Todo Abafado Estourado Da Mesma Porcaria De Disco Tem Gente Que Foi Sem Saber E Se Sentiu Lesado Esse É O Ponto E O Ponto Também Está No Preço Vender O Show Ao Vivo Já Que Você Não Vai Entregar Um Produto Ao Vivo Diz O Que É Ao Vivo A Banda É Ao Vivo Se Você Anuncia Que É Eu Vou Prestar Atenção Se É Mesmo Se Vocalista Vai Cantar Com Backing Tracks Cabe A Minha Aceitar Ou Não Comprar Esse Ingressos Mas É Comprar Ciente Do Fato Isso É Honestidade Isso É O Que Diferencia Prática Comercial De Propaganda Enganosa Porque Se O Produto Não Vem Como Especificado Isso É Crime E Isso Vale Tanto Para Um Produtinho Que Você Compra No Supermercado Quanto Para Música Também Não Vem Com Papinho Que São Coisas Diferentes Não Quando Você Anuncia Um Produto E Música É Um Produto E Ele Não Vem Ele Não Chega Como Especificado Isso É Propaganda Enganosa Certo Isso É Tudo Que Eu Tinha Para Dizer Abraço E Saudações Covides